Hello galera, Realves na área. Hoje eu vim trazendo uma novidade pra vocês. É essa máscara aqui, da Canation. Sossegada a linha cabelo. Máscara condicionante iluminadora. Super hidratação, maciez e brilho instantâneo. Ela é da Canation, da mesma marca da outra que eu mostrei pra vocês. Arrasa liso, os três em um. Aqui tem um quilo de hidratação. E eu vou explicar pra vocês o benefício dela. Ela deixa o cabelo extremamente macio e hidratado. Como vocês podem ver. Ela deixa os cabelos incrivelmente macios. E com brilho intenso. Eu super recomendo. Sem contar que é baratinha, né gente? O preço está ótimo. Cabe no bolso. R$ 5,99. Após lavar os cabelos, aplique a máscara. Deixe agir por dois minutos. Depois enxague. Enxague bem, pra retirar todo o excesso. No caso de banho de creme, envolve uma toalha morna. E deixe agir por 30 minutos. Caso você for usar uma touca de alumínio, você deixe agir de 30 a 40 minutos. Depois enxague. Tirando todo o excesso. Eu uso e recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like pra me ajudar. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.